5h46, terça-feira. É, deu uma estiada aí. Hoje acho que dá tranquilão. Ruiu de ano chico, sem vergonha. Deixa eu ver como é que tá por aqui. Passarinho demais. E aí, Yudi? E aí, Yudi? E aí, Yudi? O que foi minha? O que foi minha não? Tá aí meu, seu quartinho ali, ó. É passarinho demais aí, batendo mato. Onde a saracura dorme ali em cima da árvore, que sem vergonha, meu? Olha! E aí... E aí... Tchau.